O Cascavel, por lá, o destaque não foi o sol não, foi o nevoeiro que tomou conta da cidade. Desde cedinho, olha só, que névoa densa. Quase não dá pra ver a cidade. Quase não dá pra ver a cidade. Quem estava cedinho, garantindo as imagens pra gente, Sidney Trindade, nosso colega. Olha só que céu mais fechado, que tempo encoberto. O sol não apareceu com muita força por lá, mas a previsão pra tarde é de tempo mais aberto. Já os curitibanos tiveram o nascer do sol mais bonito da semana até agora. E quem estava a postos, logo cedo também, Jairton Conceição, com imagens desse dia já mais aberto, algumas nuvens, mas céu bem mais claro do que no começo da semana. Em Maringá, a mesma coisa, o Admilson fotografou, mandou pra gente e comentou que não via esse céu assim tão ensolarado há alguns dias. Inclusive, olha, com boas quantidades aí, boas aberturas de azul. Em Astorga, mais um flagrante de sol e um céu colorido, bem bonito. Quem mandou pra gente essa foto foi o Antônio. Mas a chuva continua no radar. A chuva continua no radar. Já está chovendo no sudoeste, a chuva ganha força nas próximas horas, mas a gente tem hoje uma condição bem típica de verão. Aquelas pancadas da tarde, que são fortes, mas elas também são passageiras. Ou seja, os ventos acompanham a chuva, o tempo abafa, aquelas nuvens bem pesadas, encobrem o céu, pancadas rápidas e depois o sol aparece de novo, geralmente com belo pôr do sol. Temperaturas da tarde bem altas. Trinta e quatro graus em Cascavel, trinta e cinco em Foz do Iguaçu, trinta e dois em Maringá, vinte e nove na região de Guarapuava, também em Curitiba, trinta e quatro nas praias. Calorão, o sol está brilhando no nosso litoral. Vai ser assim nos próximos dias. Dá uma olhada amanhã. Temos aqui pancadas de chuva de novo desse mesmo modelo. Pancadas rápidas, mas espalhadas durante a tarde. Uma ou outra área de chuva, especialmente no oeste, durante a manhã. E a tarde, aquelas pancadas típicas da estação, com temperaturas ainda mais altas. A temperatura está subindo, o ar está chegando ainda mais aquecido e nós teremos calor nos próximos dias. Calor como tivemos lá no comecinho do ano, na primeira quinzena de janeiro. Trinta e cinco amanhã nas praias, calor de trinta e cinco também no oeste, no estado, trinta e seis em Foz, trinta na capital e em Guarapuava. É temperatura bem alta, com pancadas de verão nos próximos dias.